Se danço rolar Que não pare de dançar Venha comigo dançar Se danço rolar Essa é pra dançar Você vai gostar Sai do chão! Haha! DJ maluco vai detonar Fui numa festa fazer agitação Encontrei uma gatinha que era um filézão Ela olhou pra mim e disse vem meu cachorrão Deu uma quebradinha e cantou essa canção assim Se danço rolar, essa é pra dançar Você vai gostar Se danço rolar, essa é pra dançar Você vai gostar Venha comigo e não pare de dançar Venha comigo dançar Se danço rolar, essa é pra dançar Você vai gostar Remexe, remexe, remexe esse corpinho Rebola, rebola, bem devagarinho Mais que mulher, só me deu aluguel E eu que pensava em te levar para o motel Agora eu entendi Você só quer ficar, pois na hora da pressão Você vai se mandar, então vem minha gatinha Deixa de preocupação Agora que eu estou aqui, não deixa nem passar a mão Você me chavecou, fiquei no maior tesão Você só quer dançar Você só quer dançar e cantar essa canção assim Se danço rolar, essa é pra dançar Você vai gostar Venha comigo e não pare de dançar Venha comigo dançar Se danço rolar, essa é pra dançar Você vai gostar Pra você gatinha, eu te dou meu celular Precisando de um cachorro É só cê me ligar 9972-1470 Vindo pra Goiás Me liga que eu te espero Bondônia, aqui Maranhão ou no Pará Amazonas, Mato Grosso, Rio Grande e Paraná Piauí, Rio de Janeiro, São Paulo e Ceará Em todo o Brasil, ela só quer cantar Se danço rolar, essa é pra dançar Você vai gostar Se danço rolar, essa é pra dançar Você vai gostar Venha comigo e não pare de dançar Venha comigo dançar Se danço rolar, essa é pra dançar Você vai gostar Sei que sem você eu nada sou Sei que sem você não vou ficar Preciso de um momento pra te amar E pra sentir Quero te amar cada vez mais Pois não esqueci este amor Quero outra vez mais te amar Sem sentido Se danço rolar, essa é pra dançar Cada vez mais eu penso mais no seu amor Quero sentir o sentimento que ficou Cada vez mais eu quero ter você pra mim Te amando do começo até o fim Ah, sei que sem você eu nada sou Sei que sem você não vou ficar Ah, preciso de um momento pra te amar Ah, preciso de um momento pra te amar E pra sentir você cada vez mais Então volta, baby Então volta, baby Ah, ah Lá, 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 lá Então vem comigo Que tá Lá, 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 lá Então volta, baby Ah, ah Só pra me amar Ah, sei que sem você eu nada sou Sei que sem você eu nada sou Sei que sem você eu nada sou Sei que sem você eu não vou ficar Ah, preciso de um momento pra te amar E pra sentir você cada vez mais Então volta, baby Ah, ah Lá, lá, lá Então vem comigo Fica Lá, lá, lá Então volta, baby Ah, ah Então vem comigo Fica Então volta, baby Ah, ah Só pra me amar Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Chama Lá, 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 lá Lá, 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 lá Então volta, baby Ah, ah Lá, 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 lá Lá, lá, lá Então vem comigo Fica Lá, 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 lá Então volta, baby Ah, ah Então vem comigo Fica Lá, 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 lá Então volta, baby Ah, ah Só pra me amar Então volta, baby Oh, Carol Sem o teu amor Tudo é tristeza Tudo é um horror Teus olhos Sempre a cintilar São duas estrelas Sempre a me guiar Oh, Carol Sem o teu amor Tudo é tristeza Tudo é um horror Teus olhos Sempre a cintilar São duas estrelas Sempre a me guiar Eu não sei viver Sem teu carinho Não me deixe amor Suave sem ninho Sem o teu calor Este mesmo amor Não tem mais fim Volte por favor Oh, Carol Vem pela de mim Oh, Carol Sem o teu amor Tudo é tristeza Tudo é tristeza Tudo é um horror Teus olhos Sempre a cintilar Sempre a cintilar Sempre a cintilar São duas estrelas Sempre a me guiar Eu não me deixe Eu não sei viver Eu não sei viver Sem teu carinho Eu não sei viver Sem teu carinho Não me deixe Não me deixe viver Não me deixe amor Ai, eu não sei viver Ai, eu não sei te dizer O quanto eu amo E quero você E quero você Baby, nem mesmo consigo estudar Tudo que eu olho Onde o seu voto está A noite chega Começo a pensar Onde será que você andará Pergunto se isso é a paixão Mas quem responde É o meu coração I love you I love you I love you I love you Eu também amo você E fico tão louco Se eu não te ver Baby, nem mesmo consigo explicar Por mais que eu tente Eu só sei que é gritar A noite chega Começo a pensar Onde será que você andará Pergunto se isso é a paixão Mas quem responde É o meu coração I love you I love you I love you I love you Ai, eu não sei te dizer Ai, eu não sei te dizer O quanto eu amo E quero você Baby, nem mesmo consigo estudar Tudo que eu olho Onde será que você andará Onde será que você andará Onde será que você andará Eu não sei te dizer Eu não sei te dizer Eu não sei te dizer Ai, eu não sei te dizer 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 Vem dançar comigo, bebê Não importa o que disserem, não importa o que falarem A noite inteira quero é dançar contigo Não importa o que disserem, não importa o que falarem A noite inteira quero é dançar contigo Vem dançar comigo, bebê Vem dançar comigo, bebê Vem dançar comigo Se inscreva no canal Vem dançar comigo, bebê Essa noite é magia Você é minha fantasia A noite inteira eu quero é dançar contigo Essa noite é magia Você é minha fantasia A noite inteira eu quero é dançar contigo Vem dançar comigo, bebê 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 Vem dançar comigo Vem dançar comigo, bebê Vem dançar comigo, bebê Vem dançar comigo, bebê Vem dançar comigo, bebê Vem dançar Legenda Adriana Zanotto 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 Se inscreva no canal. 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 Vamos lá, vamos lá. Here it is. Oh 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 Aprendido, copiado, decorado, suado, monto ralado de aprender Você pede pra me esquecer, sempre ludei por meus ideais Aprendi com você, não esqueço, jamais não venha me pedir No dia da manhã você não apareceu Não há mais poesia entre você e eu Se tem um marcado, gosto dentro muito mais Nosso paleta não acorda, já vai Eu, 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 eu fico horas e horas sonhando acordado Imaginando se não tivesse você aqui do meu lado Sou amarrado em você, adoro seu sorriso Usa do meu sonho, reba do meu paraíso Sinto muito em mente de ter Daí eu vou me afastar de você Eu fico tentando, mas não dá Juro não vou mais me enganar Estou afim, estou afim, estou afim Estou afim, estou afim, estou afim, estou afim Estou afim, estou afim, estou afim Mulheres, vulgares, estão em todos os lugares Mulheres, peruas, estão atacando nas ruas Mulheres, vulgares, estão em todos os lugares Mulheres, peruas, estão atacando nas ruas Tem mulheres que é mentira a grotini Roda a bolsa na esquina pra tentar sobreviver Mas já tem outras que não querem rodar a bolsa Pega o cara pra fazer a ameaça de morrer O cara é fraco, fica desorientado Pensando você finado e é o jeito eu me render Perua, perua, eu não tenho culpa se você é mulher da rua Perua, perua, eu não tenho culpa se você é mulher da rua Eu, eu não tenho culpa se você é mulher da rua Eu, eu não tenho culpa se você é mulher da rua Perua Música Música Mulheres, vulgares, estão em todos os lugares Mulheres, mulheres, peruas, estão atacando nas ruas Mulheres, vulgares, estão em todos os lugares Mulheres, peruas, estão atacando nas ruas Oh, 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 tem mulheres Tem mulheres que é mentira a grotini Roda a bolsa na esquina pra tentar sobreviver Mas já tem outras que não querem rodar a bolsa Pega o cara pra fazer a ameaça de morrer O cara é fraco, fica desorientado Pensando você finado e é o jeito eu me render Perua, perua, eu não tenho culpa se você é mulher da rua Perua, perua, eu não tenho culpa se você é mulher da rua Eu, eu não tenho culpa se você é mulher da rua Eu, eu não tenho culpa se você é mulher da rua Eu, eu não tenho culpa se você é mulher da rua Eu, eu não tenho culpa se você é mulher da rua Perua Perua Perua, eu não tenho culpa se você é mulher da rua Perua, eu não tenho culpa se você é mulher da rua Perua 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 Em toda festa de rodeio, tem, tem mulher no meio, tem, tem mulher no meio Eu peço uma cerveja pra matar a tristeza do meu coração, tem, tem mulher no meio É noite, o sol já acertou, o narrador chegou no seu alazão O som na caixa estourou, a mulherada começou a dançar o bailão Segura, peão, segura, cowboy maluco, segura que o povo vai te aplaudir Segura, peão, aperte a sua espora, senão é agora que você vai cair Segura, peão, segura, cowboy maluco, segura que o povo vai te aplaudir Segura, peão, aperte a sua espora, senão é agora que você vai cair Em toda festa de rodeio, tem, 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 tem Tem, tem mulher no meio, tem, tem mulher no meio Eu peço uma cerveja pra matar a tristeza do meu coração, tem, tem, mulher no meio É noite, o sol já acertou, o narrador chegou no seu alazão O som na caixa estourou, a mulherada começou a dançar o bailão Segura, peão, segura, cowboy maluco, segura que o povo vai te aplaudir Segura, peão, aperte a sua espora, senão é agora que você vai cair Segura peão, segura calma é maluco Segura que o povo vai te aplaudir Segura peão, aperte a sua esmora Se não é agora que você vai cair Segura peão, segura calma é maluco Segura que o povo vai te aplaudir Segura peão, aperte a sua esmora Se não é agora que você vai cair Segura peão, segura calma é maluco Segura que o povo vai te aplaudir Segura peão, aperte a sua esmora Se não é agora que você vai cair Conexão, voz Lá vem você com aquele seu sorriso sedutor Me provocando, transformando o frio em calor Tô quase convencido, eu sou seu escolhido Com todo esse poder, me querer não faz sentido Você faz mudar o clima, esteja onde estiver Com toda essa beleza ganha o mundo se quiser Assim eu enlouqueço, será que eu mereço? Pra ter sua canção eu pago qualquer preço Eu quero você só pra mim Eu nunca quis alguém assim Me chama que eu te digo sim Eu quero, eu quero Eu quero você só pra mim Eu nunca quis alguém assim Me chama que eu te digo sim Eu quero, eu quero Todo dia você mostra mais sua intenção Só me levando pro caminho do seu coração Difícil acreditar como foi me enxergar O seu olhar achou o meu dentro da multidão Será que é daquelas paixão? Será que é daquelas paixão que chega E bate e fica? Será que é um daqueles mistérios que Ninguém explica Eu quero você só pra mim Eu não sei mais o que eu digo Não sei mais o que eu digo Você ficou comigo Se isso é coisa do destino Eu tô contigo Eu quero você só pra mim Eu nunca quis alguém assim Me chama que eu te digo sim Eu quero, eu quero Eu quero você só pra mim Eu nunca quis alguém assim Me chama que eu te digo sim Eu quero, eu quero Eu quero você só pra mim Eu nunca quis alguém assim Eu quero você só pra mim Eu nunca quis alguém assim Eu nunca quis alguém assim Me chama que eu te digo sim Eu nunca quis alguém assim Eu nunca quis alguém assim Vamos lá. Vamos lá. Sou apenas um rapaz, sonhando demais, querendo você. Eu não tenho dinheiro, nem sou louco queiro, o que é que eu posso fazer? Eu expliquei tudo pra ela, fiz tudo por ela, mas não quis entender. A convivei pra andar de bicicleta, ela tirou o fundo a reta e não quis mais me ver. Ai meu Deus, o que será que essas garotas de hoje só querem aproveitar? Agora eu sei como é que é, essas meninas mentidas que não andam a pé. É gasolina, é gasolina, não pode mudar uma cozinha. Essa menina, essa menina, virou Maria Gasolina. Eu sou apenas um rapaz, sonhando demais, querendo você. Eu não tenho dinheiro, nem sou louco queiro, o que é que eu posso fazer? Eu expliquei tudo pra ela, fiz tudo por ela, mas não quis entender. A convivei pra andar de bicicleta, ela tirou o fundo a reta e não quis mais me ver. Ai meu Deus, o que será que essas garotas de hoje só querem aproveitar? Agora eu sei como é que é, essas meninas mentidas que não andam a pé. É gasolina, é gasolina, não pode escutar uma buzina. Essa menina, essa menina, virou Maria Gasolina. É gasolina, é gasolina, não pode escutar uma buzina. Essa menina, essa menina, virou Maria Gasolina. É gasolina, é gasolina, não pode escutar uma buzina. Essa menina, essa menina, virou Maria Gasolina. É gasolina, é gasolina, não pode escutar uma buzina. Essa menina, essa menina, virou Maria Gasolina. É gasolina, é gasolina, é gasolina, não pode escutar uma buzina. Essa menina, essa menina, virou Maria Gasolina. É gasolina, é gasolina, não pode escutar uma buzina. Essa menina, essa menina, virou Maria Gasolina. Essa menina, virou Maria Gasolina. Assim que ouvi sua voz eu tremi Senti que você ia partir Pra longe de mim meu amor vai ficar Prometendo um dia voltar O tempo vai passar Até que um dia tudo vai mudar É claro que vai Alguém interessante pra mim vai chegar E pra você vai, vai O tempo vai passar Até que um dia tudo vai mudar É claro que vai Alguém interessante pra mim vai chegar E pra você vai, vai Na areia da praia eu quero lembrar De tudo que ficou pra trás Dois joas, dos beijos, de todo calor Meu bem, me devolver esse amor O tempo vai passar Até que um dia tudo vai mudar É claro que vai Alguém interessante pra mim vai chegar E pra você vai, vai E pra você vai, vai O tempo vai passar Até que um dia tudo vai mudar É claro que vai Alguém interessante pra mim vai chegar E pra você vai, vai O tempo vai passar O tempo vai passar O tempo vai passar Oh, não Tudo vai mudar Alguém interessante pra mim vai chegar E pra você vai e vai O tempo vai passar Tudo vai mudar Alguém interessante pra mim Vai chegar e pra você Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Estou aqui pra te fazer feliz Todos os dias que não te vejo Não sei por que não estás perto de mim Você se foi que eu não pensei Eu não pensei que sofreria assim Estou aqui, estou aqui Sei por que vai pra longe de mim Estou aqui, estou aqui Sei por que te amo tanto assim Estou aqui, estou aqui Sei por que vai pra longe de mim Estou aqui, estou aqui Estou aqui Não sei por que te amo tanto assim Estou aqui Estou aqui A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL